O Vasco tenta ficar com o rebote ali com o Lucas Piton Bola volta um pouco mais Os últimos jogos, jogador que foi emprestado a Ferroviária No Campeonato Paulista Ferroviária E um dos fatores que tá permitindo isso é a boa atuação do Marlon Gomes Se buscando o John, não consegue o domínio também, a marcação do Vasco Zé Gabriel finaliza, a bola toca na marcação Bola ficou curta, ficou errada, atirou ali o Zé Gabriel De novo o Zé Gabriel, Zé Gabriel antes da chegada do Ramon E a sobra do Vasco Rossi Zé Gabriel Tá jogando o pé Bola dividida, sobra a vascaína mais uma vez Zé Gabriel no peito, na grama Marcelo por baixo, faz o toque Mais nove Mais nove minutos no primeiro tempo É muito ralo Cruzamento do Alexander Empate, um a um O último gol do Pedro Raul com a camisa do Vasco John Kennedy Passou na parte Contra o Bahia, vamos ver o Fluminense Começa quente o segundo tempo Alexander Três minutos, três gols, é o clássico E promete mais, hein? A Renata é ultra fashion A Renata é a semana de moda de Paris, né? Muito mais fashion que eu Só completando a informação do Correio Estudando português, Luiz Alexander bateu de fora Já na grande área, Marcelo, cruzamento na direção do Cano Avança E o Nino é muito bom nessa jogada O lance faz o toque Alexander desarmado na hora do drible John Kennedy está gastando a bola John Kennedy tentava o Cano O Lima queria na frente O Gugadeu atrás E vem o Vasco Veio o Vasco Zé Gabriel Abriram Zé Gabriel veio Essa criatividade que é importante O Fluminense quando não tem Acreditou John Kennedy tentando uma tabela com o Cano Toca pra entrada da grande área Tirando o Zé Gabriel Lança Bola mal tocado Olha o pé que bateu Sai jogando o Vasco com o Zé Gabriel Dois no fundo O toque acaba resvalando Sempre acionado na transição Ele foi acionado E tava John Kennedy, Michael faz o corte Sai jogando o Vasco Zé Gabriel Na Série A Falta em John Kennedy Reclama ali o Zé Gabriel Tá voltando de suspensão O Zé Gabriel chegou a ficar mais de 100 dias O Zé Gabriel